Queridas amigas, queridos amigos, muita paz em Jesus e que Ele nos mantenha em sua paz nesta semana que nos encontramos. Fatos e efeitos desta tarde nos traz o seguinte, trazida do Correio Fraterno do ABC, nos traz o seguinte fato. Uma resposta inteligente. Encontramos no livro Psicobiofísica dos Problemas Humanos uma história curiosa e muito oportuna. Braille, cego desde a idade dos três anos e a quem a humanidade deve o aperfeiçoamento da escrita pontilhada destinada a cegos. Manteve certa vez interessante diálogo com o astrônomo Laplace. Na época, Braille era um menino e tinha apenas 15 anos de idade. Laplace, de formação materialista, via, portanto, o universo como uma obra do acaso. Sendo materialista, para ele o universo era uma obra do acaso. Já era naquela idade, naquela época, melhor dizendo, idoso. Encontraram-se no planetário de Paris, diante de um aparelho fabricado na Suíça e que constituía-se de um globo posicionado no centro, à maneira do nosso Sol. E, girando em redor, haviam outros planetas conhecidos até aquela época. Laplace, entusiasmado com aquela obra, questionou. Quem fez essa obra-prima? Braille, sem pestanejar, respondeu. Ninguém, seu Laplace. Isto é obra do acaso. Laplace indaga. Impossível, objetivou Laplace. Por que impossível, disse Braille. Se o acaso fez um modelo sideral muito maior, muito mais complexo, por que não poderíamos fazer essa insignificância? Veja bem o exemplo e a resposta precisa e concreta que serve para nossas observações. De Braille, que naquela época, um garoto de 15 anos, se reportou a Laplace muito mais velho do que ele, um cientista famoso na época, mas um elemento altamente materialista. Se aquela obra apresentada no planetário era uma obra de gênio, uma obra-prima, a indagação e a interrogação e a resposta de Braille foi precisa. Se o universo é obra do acaso, essa insignificância também é do acaso. Isto acontece constantemente em nossas vidas, porque esquecemos de olhar para esse imenso universo. Esse universo maravilhoso, que segundo Jesus, quando lhe interrogaram, disse bem claramente, meu pai trabalha até hoje e eu também trabalho. Ou seja, Deus não para de construir, de fazer mundos, destinar amplidão cada vez mais e maior deste universo infindável. Por que nós não observamos essa maravilha? Quando olhamos para esse imenso Sol, um milhão e trezentas mil vezes maior do que o nosso planeta Terra, onde podemos encontrar também, na construção do Cocheiro, outras estrelas bem maiores, Sirius, bem maiores do que o nosso Sol. E na constelação de Cânes-Majori, a Tão Menor, uma estrela duas mil e cem vezes maior do que o nosso Sol. duas mil e cem vezes maior do que o nosso Sol. Para nós termos uma ideia, dentro dessa estrela Cânes-Majori, cabem aproximadamente dois milhões e trezentos e noventa mil planetas Terra. Viu, Emicidão? A grandeza dessa estrela, desse Sol. Cão maior. E por aí afora, mais de duzentos bilhões de galáxias, cada galáxia, contando mais de cem bilhões de sóis, cada uma delas, essa imensidão no Universo. Quem controla? O acaso? Ou, por acaso, é aquele que chamamos, denominamos, respeitamos o nosso Deus. Vamos pensando nisso. Antes de nos julgarmos, colocarmos nosso nosso orgulho para fora, a nossa prepotência, a nossa arrogância, pensarmos nisso, que não somos ninguém, mas o Pai a si mesmo nos dá oportunidade de um dia, com a nossa evolução, sermos alguém ajudando a Ele neste imenso universo. que Ele nos abençoe, que Ele nos abençoe, nos dê a sua paz e um beijo carinhoso no coração de cada um de vocês. que Ele nos abençoe. Aos vamos ao que ele nos abençoe. Obrigado.